O processo de eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pinhui ocorreu na noite desta segunda-feira, quando foram eleitos os vereadores que coordenarão os trabalhos do Legislativo a partir de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2024. Estavam em disputa os cargos de presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários. O processo de votação foi nominal e os vereadores se manifestaram a favor de uma das chapas em disputa sendo eleita a chapa que obteve o voto favorável da maioria dos membros da Câmara. Sendo eleitos os vereadores Will de Welles de Oliveira como presidente, João Marcos Macedo Silveira como vice-presidente, Reinaldo dos Reis Silva, primeiro secretário e Carlos Leonel de Oliveira como segundo secretário. Na sessão, ocorreu também a composição das comissões, sendo elas Comissão de Legislação, Justiça e Redação, composta por Reinaldo dos Reis Silva, presidente, Fábio Henrique Novaes Ferreira, vice-presidente, José Antônio Camargo Júnior, secretário-relator, João Marcos Macedo Silveira, suplente. Comissão de Finanças e Orçamento Gilvão Antônio da Silva, presidente, Carlos Leonel de Oliveira, vice-presidente, João Marcos Macedo Silveira, secretário-relator, José Wellington da Silva, suplente. Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania Carlos Leonel de Oliveira, presidente, Reinaldo dos Reis Silva, vice-presidente, Gilvão Antônio da Silva, secretário-relator, José Antônio Camargo Júnior, suplente. Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, Fábio Henrique Novaes Ferreira, presidente, Carlos Leonel de Oliveira, vice-presidente, Reinaldo dos Reis Silva, secretário-relator, Shirley Elaine Gonçalves Faria, suplente. Nós conversamos com a nova mesa diretora e o presidente eleito, Will de Welles, falou sobre a expectativa dos futuros projetos de sua gestão. Nós vamos continuar, dar uma continuação ao que o Reinaldo fez. E algumas modificações, alguns acréscitos, nós até conversamos juntos, eu e o Reinaldo, o cooperador João Marcos e o Carinhos, que compõem a mesa diretora. Você vai ver, por exemplo, como as atas anteriores serão lidas da agora para a frente, para que o público, aquelas pessoas que assistem pela internet, pelas redes sociais, elas possam saber o que foi feito na sessão anterior para dar um prosseguimento ali. Vamos ter aqui também uma pessoa ligada também as comunicações que possa fazer um elo com a Câmara para facilitar bastante a comunicação com o público para que ele possa acompanhar todos os trabalhos da Câmara. E as outras, e as outras coisas, que nós vamos amadurecendo e conversando e para a gente chegar a um ponto comum para dar efetividade aos trabalhos da Câmara Municipal. Vice-Presidente eleito, João Marcos Macedo Silveira, explicou como se deu a formação das comissões. Nós tivemos aí um consenso, um bom senso dos nomes dos nossos vereadores para que fosse realizado nos trâmites regimentais da Casa Legislativa a composição das quatro comissões que a gente tem permanente na Casa. Então, houve a escolha, uma escolha onde se deu a participação de todos os vereadores na sua proporção partidária para compor aí os trabalhos e toda a tramitação da Casa Legislativa no andamento aí do próximo biene. E agora existe uma mesa e os demais vereadores na construção desse caminho visando aí solidificar essas ações que vão contribuir e muito para as futuras obras do nosso município. Reinaldo dos Reis Silva, eleito como primeiro secretário da nova gestão, avaliou seu mandato como presidente. A gente adquiriu uma bagagemzinha aqui no Legislativo. E bagagem que servirá aí para a gente dar seguimento aí no cargo de primeiro secretário para o segundo biene. Parabéns, presidente, pelos seus dois anos como presidente e Deus abençoe todos vocês quatro aí à frente da mesa de diretor. Muito obrigado, Azeli. Eu que agradeço. Integrante da maioria das comissões e eleito segundo secretário, o vereador Carlos Leonel disse estar otimista para a próxima gestão. Com relação às comissões, compor as comissões é uma obrigação de todos os vereadores. Então, assim que foi permitido que a gente compôsse as comissões, tomamos as devidas providências, organizamos tudo aí, houve um consenso muito inteligente por parte de todos os vereadores e fechamos as comissões com um consenso muito bom. Com relação ao cargo de segundo secretário, estou fazendo parte da mesa, temos três pessoas competentes aqui na mesa, então vejo que a casa está bem segura, bem distanciada. Isso é importante.